Para acabar com a brincadeira de mau gosto, o centro de operação da PM lança a campanha Segurança Pública contra o Trote. Para se ter uma ideia, no mês de agosto, foram registrados mais de 18 mil trotes, geralmente nos horários de recreio ou saída do colégio. As gravações mostram que boa parte são crianças. A polícia estima que a cada 100 ligações recebidas aqui no Copom, cerca de 30 delas são de fato uma ocorrência. Isso quer dizer que das outras 70 vezes, o telefone 190 estava ocupado por pessoas que não precisavam da PM, seja passando o Trote ou pedindo os mais diversos tipos de informação. O prejuízo maior é para o cidadão que necessita naquele momento da presença da polícia militar naquele local. Então isso vai retardar a ida da viatura para aquele local, a presença da polícia naquele momento, aonde a população esteja necessitando imediatamente da presença do policial militar naquele local. Vão ser distribuídas cartilhas com números úteis e explicando quando o 190 deve ser acionado. As escolas são o principal alvo. Quero chamar a sua atenção para...